Daqui a pouquinho eu encontro com ela, estou me preparando para poder me matar também. Fim de vida, fim de sofrimento. Mais uma vez, a honra de um homem se lava com sangue. Esse trecho são de áudios enviados por Leônidas Divino para as próprias filhas, logo após matar a ex-mulher. A fala revela a face doentia de um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Leônidas matou a facadas Conceição Rodrigues, de 51 anos. Esse vizinho e amigo da vítima viu tudo. Tentou socorrer, mas já era tarde demais. Eu estava dormindo, acordei com ela gritando socorro, socorro, uma buzina de um motoqueiro. Quando eu abri o portão, ele estava dando a última facada nela. Eu olhei para ela, ela falou assim, Cláudia, me furou demais. No velório, as filhas da vítima chegaram inconsoláveis. Três mulheres que sentiram na pele as agressões do pai, quando o autor do feminicídio ainda era casado com Conceição. Sempre foram maltratadas, humilhadas, amigos que chegavam lá, ele nunca tratava bem a gente, sabe? E elas sofrem há muito tempo, né? As meninas, a família, mas a Seissa, ela sempre teve o coração muito bom. Sempre pedia para as meninas não ficar com raiva do pai. Falar da tia é muito fácil, porque a tia Conceição, ela era um exemplo de mulher, ela sempre trabalhou, sabe? Para criar as filhas dela, criou as filhas dela muito bem, foram muito bem. E assim, a gente só quer justiça. Conceição terminou o casamento porque era agredida e ameaçada por Leônidas. Ele também fazia ameaças às três filhas que teve com a vítima. As meninas, uma de 30, uma de 29 e uma de 24 anos, temem pela própria vida e a vida de outros familiares, caso o acusado seja solto. Conceição ajudou por muito tempo o ex-companheiro, inclusive financeiramente. Mais de uns seis meses para cá, decidiu cortar o contato porque teria começado um novo relacionamento, o que atiçou a fúria de Leônidas. Ele aparece nessas imagens, de tocar e esperando a vítima chegar do trabalho. A gente mulher hoje não tem o direito de escolher se a gente quer viver sozinha, se a gente quer viver com alguém, se a gente quer ser feliz sozinha, se a gente quer ser feliz com alguém. Isso tem que acabar, alguém tem que colocar um basta nisso, sabe? Até quando? Esses homens vão pensar que eles são donos da vida da gente. Agora amigos e familiares querem justiça. Justiça para uma mulher que morreu porque decidiu ser feliz, porque deu um basta nas agressões que sofria. Morreu por ter escolhido viver. Ela era incrível, ela não merecia isso, não merecia mesmo, e a gente quer justiça. Morreu por ter escolhido. Obrigado.